Fala galera eu estou aqui canal esse vídeo então é o jogo qual é é o jogo esse tá aí então vamos para o jogar Qual é isso ai não é bicho é a maior é hoje aqui dois mil é hoje não 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 vamos sair é jogo de artifício O que é isso ai eu vou achar isso É isso é assim mesmo Agora ficou difícil Bati a dois e meia Planta o queijo não Toma Não parece um peixe não Toma Toma Aê 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 Quase que fiz Aê Aê Quase que não pegou a meia Aê Aê Panta Aê Aê São peixes safados Aê Peguei Peguei O Panta Aê 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 Ah, o peixe pegou a perna dele! Ah, não! Não consigo ouvir, mas te fiz! Iush! Eee! De novo! Ah, difícil, hein! Não! É o Jason não! Eu e o papo esse! Bora jogar! Mãe, não dá! O que que ele faz é a cama! Cuidado esse carro! Ae! Eu vou tirar essa aqui! Ae! Ae! Olha! Tinha a palutinha... A fiada é a... O Bob's Burger! Bob! Ae! Vai, 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 vai! Não! Aifa! Isso! Isso! Ae! Salvou o Beinha! É... Agora sim! Vai ser mais difícil! É! Ufa! Quase que... Acabava morrendo! Ae! 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 Não pegou o fogo da casa! Não! Não pegou o fogo da casa! Não pegou o fogo da casa! Não pegou o fogo da casa! Ae! Ae! Ufa! Quase que eu vou perder! Eu vou salvar o fogo da casa! Ae! 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 Ai, pegou toda a casa, pegou o fogo, é o novo, vamo ver, Timb, Timb, de novo, está bem, está bem, eu vou pegar outro, é, acertou, por favor, Anoka, o resto tudo não, é, duro cabelo, né, uma, unha, duro, do outro, mas tem ai, Ac guns, Isso! Ae! Tu-tu-tu-tu-tá! Tu-tu! Ai, meu corpo vai ser um beijo! Pronto! Vamos com a outra! Ae! Como é esse, cara? Ae! 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 Matei duas as beias! Não! É difícil, Caia! Ae! A coisa é difícil. Ae é fácil! Fácil... Fácil difficile! Ae! Pronto Vamos com a outra Ah, meu olho Não Perdeu É difícil, né? Eu vou apagar esse jogo Cadê? Foto difícil É fácil Fixo É difícil É difícil É difícil Fique cego Vamos jogar Não Escolher errado É difícil Então Então, canhão Escreva o like Nossa Experimentar o som Eu vou colocar abaixo Então, canhão Escreva o like Eu quero 10 mil inscritos E valeu E fui Tchau